A responsabilidade de estar na Série D do Campeonato Brasileiro tem dobrado os treinos da equipe do Parnaíba Esporte Clube e as chances têm aumentado. Como a gente venceu um favorito da chave, cria-se expectativa em todos de que esse bom momento vai continuar e uma responsabilidade maior ainda na gente em manter o bom momento. Agora a dificuldade de um jogo fora de casa é enorme, ela vai em todos os setores, desde a viagem até o próprio jogo em si e a gente precisa estar preparado para fazer um grande jogo e voltar com resultado positivo. A equipe do Parnaíba está treinando pesado para disputar contra o América no próximo domingo no estado do Pernambuco. Com a vitória, o Parnaíba assume a liderança do grupo. Nós esperamos que venha a vitória, são quatro grandes reforços que vêm para melhorar aqui, para somar e aí vai ficar à disposição do professor, só depende dele, mas nós com certeza iremos dar uma melhorada no nosso time, principalmente na qualidade técnica. Dos quatro jogadores que chegaram para reforçar a equipe do Tubarão nesta nova fase, um deles é o Fabinho, que voltou para casa.